O homem foi preso na noite de ontem suspeito de porte ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de droga. A prisão aconteceu no bairro das indústrias, vamos ver. Começo da noite, dessa quarta-feira, policiais militares da Rotam, fazendo rondas no bairro das indústrias, conseguiram fazer a prisão de um homem. E com ele a polícia se apreendeu. Um carregador de pistola, um revólver calibre 38 e várias munições. Esse homem, ele já tem várias passagens pela polícia, principalmente por tráfico de drogas. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, na central de polícia, aonde foi feito o procedimento. Maconha skunk, maconha normal e alguns pinos de cocaína também foram apreendidas. Mas estava com a outra pessoa que acabou fugando. O indivíduo ex-reincidente já foi preso outra vez, por coincidência, pela nossa guarnição. E com medo foi encontrada essa arma de fogo. Ele tentou se evadir, mas foi alcançado. Havia outro indivíduo com ele, ao perceber a nossa aproximação, conseguiram fugar e deixaram essa droga para trás. E esse carregador de pistola também pertence a ele? A gente vai analisar esse carregador, que estava no poder do mesmo. Aparentemente, sem um carregador de bloco, né? Está um pouco descartável aqui, a gente vai ver se é alguma peça importada. E essa passagem que ele tem pela polícia, o senhor tem conhecimento sobre o quê? Foi droga e porte de arma também. Drogas e porte de arma? É. Bairro das indústrias? Bairro das indústrias, condomínio Vista Verde ali. Deu águia geral e a casa caiu com teto e tudo. Com imagens de Ramon Mota, repórter águia para sua TV Arapuã, Bandi ou Melhor da Gente. Olha aí, que coisa boa. Parabéns aí aos águias da Rotam. Meus amigos, vamos falar do caso. Lembra que um policial militar se disse vítima de uma tentativa de homicídio por envenenamento? Uma mulher foi presa. Essa aí que é essa imagem. E agora surgiu um fato novo, que não foi, que foi, que não foi. Quer dizer, era simulação, é isso que eu estou entendendo, Cacau? Quer dizer, que ele foi socorrido fake? Quem atendeu não era aquilo que era, não era? Como é isso? Os advogados. Espera aí, mas no hospital, o prontuário médico diz o quê? Não, segundo os advogados, sim, mas então, mas no prontuário, tem dizendo o quê no prontuário? Não, não, não. Qualquer hospital que você vai no prontuário, tem dizendo o que é. Tem que saber disso, né? Então, ele mentiu para os médicos. Então, ele tem que ser preso. Alguém está mentindo aí. Ou ela, ou ele. Não, ele, mas... Não, aí, peraí, aí desde o dia a gente diz. Peraí, aí está mentindo. Ou ele, ou ela. Ele disse que foi uma tentativa de envenenamento, não é? Com o chumbinho. Foi socorrido para o hospital. Fez um posto, um vídeo, se dizendo debilitado. Desse suposto veneno. Agora estão dizendo que não é mais veneno. Foi que suco, é? Foi refrigerante. Quem está mentindo? Um dos dois está mentindo. Ou o cabo, ou ela. E agora? E agora? Vamos ver. Segundo o promotor de justiça, não tem perícia, não há nenhum comprovante. Da materialidade do crime, não é isso, doutor? Isso mesmo, Diego. Não há indícios de autoria, nem tão pouco indícios de materialidade. O que não justifica os requisitos da manutenção da prisão preventiva. Doutor, ele foi socorrido pelo SAMU ou foi dirigindo para o trauma? Ele foi dirigindo para o trauma e lá foi atendido. Meia hora depois, ele foi... Liberado. Liberado, colocado em liberdade. E aí já fez um vídeo, comendo uma salada. E o laudo do atendimento médico, acusou o quê? Não acusou nada. Diz que ele não se queixava de nada. Estava bem? Estava tudo bem. Isso está juntado no processo? Está juntado no processo, tanto é que ele ganhou alta imediatamente. E por que sua cliente está presa? A nossa cliente está presa, Isaeli, porque há um erro no judiciário. Primeiro, a prisão em flagrante não deveria ter ocorrido. E ocorreu, e nós provamos junto aos autos. Nós conseguimos um parecer do Ministério Público para revogar a prisão preventiva, o qual ainda não aconteceu. Porque está esperando o magistrado avaliar, desde segunda-feira, a posição do MP. Doutor, ela tinha um relacionamento com ele ou era apenas conhecido ou desconhecido? Como era a relação dos dois? Comprovadamente um relacionamento, inclusive um relacionamento familiar, com viagens. A defesa tem material probatório para confirmar todo o relacionamento que ela mantinha com a suposta vítima. Ela sofreu, chegou a sofrer violência doméstica com o relacionamento com isso? Ela sofreu, inclusive tem um laudo comprovando as agressões e a defesa já entrou aí com o pedido, com o processo na lei Maria da Penha, para que tome as cabíveis. O senhor acha que não tinha provas suficientes para manter pelo menos a preventiva dela, já que, segundo a polícia, ela colocou veneno na água? Foi tudo feito? Foi feita a perícia lá no apartamento? Essa prisão é completamente irregular, completamente irregular, desde a custódia até agora. Não tem, quando você vai a uma audiência de custódia, é para medir a condição da prisão. Não tem materialidade, não tem autoria, então, portanto, ela não deveria estar presa. Então, a prisão teria que ter sido relaxada e ela deveria estar em casa. Inclusive, ela foi presa por conta da fé de ofício da guarnição que atestou que lá a substância era chumbinho. Quem que atestou? A guarnição que efetou a prisão. A polícia militar? A polícia militar. Mas a polícia militar pode fazer essa constatação? Não pode, porque não é competência da polícia militar fazer prova de substância. Isso é função do IPC. E agora, doutor? Agora, nós vamos esperar. Não tem materialidade, não tem autoria. Já entramos com o pedido de revogação. O Ministério Público acompanhou. Estamos aguardando agora somente a decisão do magistrado de soltar a nossa cliente. Se essa decisão demorar, o senhor pretende entrar com habeas corpus no tribunal? Sim. Se essa decisão demorar, nós vamos, né? Nós estamos aqui para defender a Israel e comprovar... O senhor confia na versão dela? Confio. Confio. A Israel é inocente. Ela não tentou colocar veneno? Ela não tentou, entendeu? Ela não tentou. Ela não sabe nem o que está acontecendo. A Israel, ela foi coagida em sede policial. Ela estava... Ela não estava... O quê, doutor? Qual... Como assim ela foi coagida? Ela disse que foi pressionada para confessar o crime. Ela estava sozinha, sem representante legal, cercada pela guarnição que fez a prisão e por policiais civis. Portanto, uma menina de 23 anos, nova, sem experiência, entra em uma sede policial para prestar um depoimento sozinha, daí já demonstra a regularidade da prisão. Ofende. Cacau, eu não conheço ninguém aí, não estou defendendo ninguém, até porque eu estou dizendo que o cabo mentiu para começar logo quando ele disse que não tinha relacionamento com ela. O cabo mentiu. Vamos começar logo por esse pará. Outros representadores não têm coragem de dizer, eu estou dizendo que ele mentiu. Agora, a entrada dela é mentira que ela entrou no apartamento dele? Aquela imagem é o quê? É fake? Não, não, peraí. Aquilo ali era ela ou não? Só eu estou perguntando. E ela foi fazer o quê ali? Qual é a justificativa para... Não, eu estou perguntando. Não, eu não estou entendendo mais nada. Peraí. Quer dizer que um juiz, ele decreta prisão preventiva... Não, 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 eu estou perguntando, porque eu sou bacharel em direito, quer dizer, um juiz decreta uma prisão preventiva, transformou em preventiva, não foi? Baseada, sem laudo nenhum, quer dizer que nós temos... Bom, eu não estou dizendo o que foi, eu estou perguntando. Foi assim? Está desse jeito? Bom, pronto, vamos lá. Não, aí o cabinho, o cabinho. O cabinho está rolando aí nas redes sociais que uma esposa minha, outro diz que é mulher, outro diz que é noiva, botou veneno para mim. Não é esposa, não é nada minha, não é nada. Era uma pessoa que eu não queria. Aí ficava me perturbando na minha vida. Até que há uns três dias atrás ela violou lá em casa, entrou sem eu, sem minha permissão e deixou o veneno para mim tomar uma garrafa com água. Eu tomei, mas estou bem, graças a Deus, já estou indo para casa, estou indo para fora, me recuperando, já estou recuperado, né? E agora estou tomando, comendo uma frutinha, um negócio de salada para melhorar quando comi nada hoje. Está tudo em paz, hoje é meio dia e quarenta, mas está tudo em hoje já, graças a Deus, tudo na paz. Cada um responde pelos seus atos, né? Cada um responde pelos seus atos. E obrigado ao apoio de todos, Deus abençoe. Aí, infelizmente, você mentiu, viu, amigo? Conheço você, você não disse a verdade aí, não. Eu não vou aqui a Alisa, não. Como também, a própria mãe dela disse que ela, eu estou veneno. Foi ou não foi, Cacau? A própria mãe deu um depois. Eu não estou entendendo mais nada. Ele disse que não, olha, ele disse que não namorava, mas tinha foto, tinha meu love, ó, e nunca namorou. Ela entrou na casa dele para não fazer nada. Eu não estou entendendo é nada. Daqui a pouco vai salvar para mim, para o gordo. Não é o gordo nem assim, tudo é, lasca o gordo, pega o gordo, quebra o gordo, né? Tem que, tem que não ouve nada. Ela nem entrou, nem botou veneno. Ele também disse que não namorava com ela. Quero, bota a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe de Israel, a mãe da vítima, vamos lá. Vai lá. Agora a gente vai ouvir o outro lado da história. A gente está aqui na casa da família da Israel. Os parentes que se reuniram para conversar com o nosso equipe de reportagem, para falar, para trazer a versão da família, do que a família vem acompanhando sobre esse caso de grande repercussão na Paraíba inteira. A dona Elenino está aqui, é a mãe da Israel, ela que foi presa, está agora à disposição da justiça. Como é que a senhora tem visto todas essas informações, como é que essa história chegou para vocês em relação à apreensão da filha da senhora? Foi uma surpresa para mim, né? Porque sobre a história dela, eu não estava sabendo disso, entendeu? Eu tinha acabado de sair para trabalhar e meu filho foi ligado para mim, assustado, que a polícia tinha invadido a casa e ele procurou as duas irmãs e não estava em casa. Então, para mim, foi uma surpresa. Com 20 minutos que eu cheguei no trabalho, meu filho foi ligado para mim e disse isso. Aí, com 20 minutos depois, o Ricardo foi ligado para mim e perguntou onde estava a minha filha. Aí eu fui e falei para ele, você não deu queixa dela na delegacia? E por que você está perguntando por ela? Ele foi e disse a mim, eu não dei queixa na delegacia, eu não fiz queixa nenhuma dela. Aí eu fui e disse, e por que a polícia foi buscar ela na minha casa? Ele disse, jamais eu dei queixa, eu fui e disse a ele. Então, você mandou seu amigo ir buscar ela na minha casa ou você já deixou meu endereço já escrito lá na delegacia para o policial ir buscar ela lá? Porque não precisava de você ter feito isso, não. Aí ele foi e ligou o telefone. Não tive acesso à minha filha ontem. A senhora já viu ela? Não, não consegui ver. O advogado que viu, eu não consegui entrar para ver ela. O que o advogado disse? Tu separa amanhã, Cacau? Tu separa amanhã o trecho que ela... Olha, amanhã a missão da equipe é ir no hospital. Ele foi atendido em qual hospital? Lá no tronco. Fala com o doutor Brilhante, doutor Laércio, né, Bragante, para a gente pegar o pronto-lado. Pronto, aí resolve. Se o médico... Vamos lá, o Júlia Maranhão. O Águia está lá para saber se ela continua ou já foi o Alvará. Vamos lá. Boa noite, Águia. Vinícius, boa noite para você, boa noite a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação. Estou aqui no presídio Júlia Maranhão, que fica no bairro de Mangabeira, onde a Isa, conhecidamente, ficou aqui no presídio. Ainda continua no reconhecimento, porque é um protocolo. Ela passa de sete a dez dias no reconhecimento. E até o presente momento, por aqui, não chegou ainda o Alvará de Soltura. Não se sabe o principal motivo de que não chegou. Eu acredito que se não chegar até as vinte horas, só amanhã. Até porque eu conversei agora há pouco aqui com a diretora, Cíntia. Ela me recebeu muito bem, como também os policiais perais. E eu conversei um pouco com ela. Ela me disse que até o presente momento ainda não tinha chegado. Mas ela acredita que se não chegar até as vinte horas, só amanhã pela manhã. Essa foi a informação que eu recebi. Ela continua aqui no presídio. E a gente continua por aqui, mas qualquer detalhes a gente traz dentro da nossa programação. Viu, Vinícius? Volto a dizer, alguém está mentindo. Eu não quero saber quem. Ou foi uma simulação do cabo que inventou tudo, ou ela envenenou mesmo. Ou os dois estão errados. Porque o cabo também disse que não namorava e namorava, né? Tem apresentador que não tem coragem para dizer não, né? Não estou dizendo aqui da empresa não de outro, né? Não é que tem coragem. O gorinho apontou com 64 anos, amigo. Acaba gorro, velho, e mentir, não dá mais nada, né?